Olá, semana começando com muito frio, Estação Cultura está entrando no ar com Arte e Informação. No programa de hoje vamos falar sobre o espetáculo teatral Corpocidade, que estreia na quinta-feira no Teatro CHC da Santa Casa em curta temporada. Você também vai saber mais sobre a quinta edição do Festival Cinema Negro em ação. Já o som aqui no estúdio fica por conta da cantora e compositora Heloísa Marshall. E o espetáculo teatral Corpocidade os faz a sua estreia na próxima quinta-feira no Teatro CHC da Santa Casa. Com a concepção e atuação de Gabi Farias, a montagem explora a relação entre o corpo, a cidade e a natureza. E quem está aqui para falar com a gente é o próprio Gabi Farias. Olá, tudo bom? Olá, boa tarde. Muito bem-vindo, Gabi. Obrigado, obrigado. Sempre muito bom poder participar dos projetos aqui com vocês, tanto presencialmente quanto poder ver de casa. Então, boa tarde. Boa tarde. E é um espetáculo que você criou a partir de uma ideia sua de cidade. Que cidade é essa? Conta para a gente. Ótima pergunta. Eu acho que o espetáculo surge dessa percepção que começa um pouco individual. Acho que cada um de nós tem uma percepção sobre a cidade. A gente vê o mundo a partir do local que a gente está. Então, esse espetáculo leva em consideração o local que o dramaturgo e o ator estão, que no caso sou eu. E o espetáculo explora exatamente essa relação de como as cidades moldam os nossos corpos, ele se propõe a pensar isso, e como o inverso acontece também. Como é que os nossos corpos, individualmente ou em coletivo, moldam a cidade. Então, ele tem um escopo geral, é um pouco sobre isso. E a narrativa que tece esse conceito, posso dizer assim, o espetáculo acompanha a Guilherme, que é esse personagem que perdeu um pequeno, mas importantíssimo objeto, em meio a essa cidade imensa. Então, ele vai à procura desse objeto pequeno, delicado, e se depara com uma cidade monstruosa. Uma cidade que está sempre em construção e reconstrução. Assim como é a grande maioria das cidades que a gente vive. Então, o trabalho, ele explora um pouco esse contraponto de delicadeza e monstruosidade. A procura de pequenos objetos em meio a imensos prédios. Então, é dentro desse macro e desse micro que a gente vai tecendo essa procura e essas coreografias mesmo. O espetáculo, ele é de teatro, mas ele flerta bastante com a linguagem da dança. Então, eu tive a preparação em dança de Paula Fim e a direção cênica de Tiago Peragira. E ambos, assim, juntos e também individualmente, me orientaram para esse encontro da linguagem da dança com o teatro, para que a gente pudesse botar em cena essas coreografias que o personagem, que eu interpreto, vê ao longo dessa procura por esse pequeno objeto. Gabi, a relação com a cidade é o centro do trabalho. Mas a gente tem, como tu disseste, várias urbanidades. Mas, pelo que tu conta, a gente imagina uma metrópole, uma grande metrópole com muito concreto. Tem também a natureza, Gabi? Tem espaço para a natureza dentro do espetáculo? Essa interlocução com esse outro ambiente também que nos cerca? É muito delicado, assim, falar disso, nesse momento onde a nossa cidade foi impactada pela natureza de uma maneira tão forte. Então, criar o espetáculo nesse momento foi uma coisa bastante singular. E a maneira que a natureza entra no espetáculo se dá tanto por essa natureza dos nossos corpos, em nós, enquanto completude da natureza, mas também a gente trabalha com uma cor muito específica no espetáculo, que é a cor que eu estou vestindo. A gente está acompanhando umas imagens, né? Sim, eu percebo. Que é a cor que, inclusive, está um pouco atrás de mim, que é a cor laranja, que é essa cor que eu e o Iperagira, vamos, durante os ensaios, nos dando conta, que é o fundo, o profundo que tem em todas as cidades. Se a gente parar para pensar o que tem debaixo de tudo, debaixo de todas as cidades, talvez seja magma, talvez seja lava, então a gente chega nessa cor do espetáculo, que é também a cor que chama atenção no trânsito, na cidade, o laranja. Quem são as pessoas que se vestem de laranja para trabalhar na rua? Quem são as pessoas que usam dessa cor para chamar atenção? E como é que essa cor está colocada no meio da cidade para se comunicar com a gente? Então, o espetáculo tem essa frequência, é um espetáculo frequencial, é um espetáculo vibracional, ele tem um pouco a vibração dessa cor, exatamente por causa do magma, desse elemento da natureza que conecta todas as cidades do mundo. Esse é um tema que te acompanha há bastante tempo, não é? Você pesquisa e se interessa por ele. Como foi esse processo de estudo mesmo para chegar nessa concepção do espetáculo? Acho que é um processo de anos que agora desemboca numa linguagem teatral. Eu acho que não é um movimento que eu estou sozinho, eu acho que muitos artistas e muitas pessoas que pensam a sua sobrevivência no mundo acabam se deparando com que mundo é esse? Que mundo é esse que eu me localizo? Como é que eu, a partir dessa identidade que está sempre em construção, como é que eu olho para o mundo e me entendo a partir desse mundo? Então, essa procura e esse estudo, essa pesquisa, melhor dizendo, que olha para o entorno, olha para as cidades para poder se reconhecer, ela vem com esse intuito, quase por essa busca de se localizar, de quem sou eu, onde estou? Acho que todo mundo passa, todo mundo não, mas muitos artistas passam por esses questionamentos, e essa ideia de cidade, ela vem, enfim, a partir do momento que você nasce na periferia, e você se desloca até o centro, ao contrário das pessoas e dos artistas que já nascem no centro, eu acho que você vê o centro com uma outra ótica, você vê o palco talvez não tão grande quanto ele é, e você acaba entendendo a cidade assim como você entende a palma da sua mão, você sabe ir para cada canto, para cada lado, você acaba se relacionando muito mais com a cidade, porque as coisas estão menos perto de você, então você, naturalmente, para ir atrás do que você quiser, você vai acabar se locomovendo e transitando muito. Então, esse trânsito acaba fazendo a gente se reconhecer com as pessoas que estão ali, se reconhecer com as pessoas que estão lá, diferenciar as pessoas que estão ali, então, a partir do momento que você transita por mais territórios, você acaba vendo as texturas que uma cidade tem, uma cidade só, pode ter milhões de texturas, milhões de cidades, e eu acho que essa pesquisa, finalizando agora a resposta, acho que essa pesquisa de tentar se entender em meio às cidades, de diferenciar essas texturas de cidades que existem, ela se dá também com esse intuito de anunciar essas diferenças, e não no sentido de combatê-las, mas de convivê-las, né? Se o mesmo corpo pode passar por elas, elas podem conviver também, um pouco esse intuito. Podem estar integradas, né, Gabi? Muito obrigada, Gabi Farias, ator do espetáculo também, a concepção dele, Corpo Cidade, vamos lembrar o público, agora quinta-feira, um horário um pouquinho mais cedo, né? Às quatro da tarde, depois sexta e sábado, no mesmo horário, oito da noite, também destacando que no sábado tem audiodescrição e libras, né? Exatamente. Então tem a possibilidade aí de contemplar um público maior, aí buscando essa integração também. Posso dar uma... Claro, por favor. Lembrei também, na quinta a gente estreia às quatro da tarde, na quinta a gente estreia às quatro da tarde, e logo após a estreia tem um bate-papo com o elenco, que no caso sou eu, e o diretor do espetáculo, onde a gente pode, inclusive, debater a conversa, debater o espetáculo e aprofundar essa conversa que a gente iniciou aqui, muito bem, e daí segue as apresentações na sexta e no sábado, às 20 horas, no Teatro do Centro Cultural da Santa Casa. Legal. Muito obrigada. Fica o convite. Obrigada, Gabi. Lembrando, para mais informações sobre a atuação, os trabalhos do Gabi, é o arroba underline gabi.farias.com. Muito obrigada. E vamos agora para a primeira apresentação musical do programa com a cantora e compositora Eloísa Marshall. Virou fumaça, Passa, volta pra casa, não tem mais graça e não tem o que se faça. Passa a faca, divide o bolo, seu mão de vaca ainda acha que sou tolo. Não tem mais tempo pra parar, não tem mais tempo pra pensar onde é que a gente vai parar, mas toca fogo em tudo mesmo. Só dinheiro e lucro mesmo, só plantar de novo mesmo. Você também faria o mesmo. E pode cortar tudo, e pode vender tudo, e pode matar tudo. Você faria o mesmo, você faria o mesmo. Volta pra casa, não tem mais graça e não tem o que se faça. Passa a faca, divide o bolo, seu mão de vaca ainda acha que sou tolo. Não tem mais tempo pra parar, não tem mais tempo pra pensar onde é que a gente vai parar, mas toca fogo em tudo mesmo. Só dinheiro e lucro mesmo, só plantar de novo mesmo. Você também faria o mesmo. E pode cortar tudo, e pode vender tudo, e pode matar tudo. Você faria o mesmo, você faria o mesmo. Você faria o mesmo, você faria o mesmo. Aí, Heloisa Marshall para a Estação Cultura. E as inscrições para a quinta edição do Festival Cinema Negro em Ação, que ocorre entre os dias 17 e 20 de outubro aqui em Porto Alegre, foram prorrogadas até a próxima quinta-feira. Quem está aqui pra nos dar mais detalhes é a diretora do IECINE, a Sofia Ferreira. Olá, Sofia. Bem-vinda, tudo bem? Olá, boa tarde. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Pra falar desse festival que estimula o protagonismo, não é? De realizadores negros e negras. Dentro dessa proposta, explica pra gente quem pode se inscrever e quais são os critérios de seleção. Claro, perfeito. Eu acho que esse ano é uma conquista. A gente está celebrando cinco anos. E é com muita alegria que a gente pode estar realizando essa mostra. A gente realiza a mostra competitiva todo ano. Já é esse quinto ano. Então, são obras de longa-metragem, curta-metragem, video-arte e videoclipe. Normalmente, nos festivais de cinema, a gente trabalha mais com longa e curta. Mas, justamente, como esse é um festival voltado para protagonistas negros de todo o Brasil, a gente entende que esses outros tipos de obra, um pouco mais curtinhas, como videoclipe, como video-arte, também são uma grande porta de entrada. A gente também trabalha com um público que é multiartista. Eu estava ouvindo agora o Gabi falar e super acompanha a trajetória dele e de vários outros artistas e realizadores que também flertam com diversas linguagens. Então, esses aspectos do cinema que dialogam com as outras linguagens também, a gente entende que são fundamentais para a gente valorizar a trajetória desses realizadores justamente. Então, obras que foram dirigidas ou escritas ou protagonizadas ou que tenham temática negra de todo o Brasil, todos podem se inscrever gratuitamente nessa quinta edição. Até quinta-feira, agora é dia 29, o período para inscrições. E busca pelo formulário, é a primeira etapa. Fazer o preenchimento correto do formulário, ficar bem atento ali a todos os campos. Exatamente. Eu sempre, como produtora, dou a dica Leia o Regulamento. É uma dica que a gente sempre dá. E esse formulário vocês encontram na bio do Instagram, do Cine Negro em Ação, e também do IECINE, que é IECINE, com C mesmo, RS. Então, bem fácil de achar. Conta para a gente como funciona a amostra competitiva do festival. Sim, então a gente tem essas quatro categorias. Os selecionados vão ser exibidos. A gente tem alguns parceiros. A TVE, com muito orgulho, segue sendo nosso parceiraço. E a gente entende que é uma parceria, gurias, muito fundamental. Porque uma das principais ações e objetivos desse evento é a gente jogar luz a essas obras, fazerem elas serem conhecidas. Então, quando a gente coloca na TV aberta, isso é uma grande conquista para a circulação, para a distribuição, todos esses pontos que a gente precisa e entende fazer essas obras acontecerem nas telinhas de todos os gaúchos. Esse ano a gente expande essa parceria da TVE com a TV Brasil. Então, a gente vai estar em rede nacional. Uma grande novidade de celebração dos cinco anos. E a gente tem alguns outros parceiros também, que é a Prime Box Brasil, uma televisão de canal fechada. E também a Todesplay, que é uma plataforma que você acessa online, assim como as outras plataformas de conteúdo que a gente conhece de filme. A Todesplay é especializada, uma parceria com a APAM, que é a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro Brasileiro, que a gente está fazendo. Então, com muito orgulho, a gente exibe em todas essas quatro janelas. E na nossa querida Cinemateca Paula Morim, na Casa de Cultura Mário Quintana, que com muita alegria e esforço de renovação, a gente reabriu a Sala Eduardo Rirz. Ela está aberta agora em cartaz. Vão lá matar a saudade da Sala de Cinema da Casa de Cultura. E até outubro a gente também vai estar com mais salas abertas para exibir essa mostra para a nossa população no Centro Histórico de Porto Alegre. Vamos só relembrar o calendário, Sofia. Até dia 29, agora quinta-feira, período para as inscrições. O festival é de 17 a 20 de outubro. E tem também dentro do calendário a previsão da divulgação dos vencedores, da amostra competitiva. Exatamente. A gente tem a amostra competitiva. O resultado dessa seleção, os selecionados vão ser exibidos. E o resultado dessa seleção é no último dia, no domingo, dia 20, em que a gente também vai prestar uma homenagem. Em breve, acompanhem as nossas redes para saber quem será o homenageado do quinto ano. Então, a gente divulga quem são esses premiados nesse último dia. E eu também faço mais um lembrete, se vocês me permitem, que é as inscrições para o mercado e conteúdos. Que é a parte, que não é a obra pronta, como a amostra, mas é a obra em desenvolvimento. Então, quem tem projeto, que tem o roteiro, que está amadurecendo, e que quer buscar parceiros de produtoras para viabilizar, não perca a oportunidade, porque até o dia 29, também estão abertas as inscrições. E a gente vai ter um nomaço de consultor esse ano, que é o roteirista e diretor, Marton Olimpio. Ele é um dos roteiristas mais renomados atualmente, hoje, no mercado brasileiro. Foi roteirista do Anderson Spider Silva, série da Parma. Enfim, ele tem um super currículo, acompanhem. E não deixem de aproveitar a oportunidade de a gente trazer um super nome desse aqui para o Rio Grande do Sul, para dar uma consultoria especialíssima para esses selecionados nos projetos também. Olha só, ótima oportunidade, não é, Sofia Ferreira, diretora do IESCINE? Muito obrigada, mais uma vez, pela participação aqui na Estação Cultura. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada. E o espetáculo teatral, ou melhor, vamos então a uma nova música com a Heloisa Marshall, que está aqui com a gente. É isso aí, bora lá. Eu ainda escuto o som dessas ruas Eu vejo um movimento que é fantasma Agora até mudou o cheiro das ruas Não que fosse bom, mas às vezes florido Até que era doído Mas então o que que não era perdido O tempo e as nossas eras A era de tudo que era Não é mais a rua do samba Agora não é mais a rua dos carros Agora não é mais o prédio dos fortes Agora não é mais o parque que fomos Agora não é mais o de bicicleta Agora não é mais a casa do Pedro Agora não é mais o que é 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 o Olha só, que bacana, maravilha, Heloísa Marshall. Isso aí, vamos agora para o intervalo e voltamos logo, logo com mais conversa com a Heloísa Marshall. Em música, é um instante só, não sai daí. E agora vamos conversar com a Heloísa Marshall, que acabou de lançar o seu novo single nas plataformas digitais. Aliás, foi essa música que ela tocou no final do primeiro bloco para a gente. Chamada de Não É Mais, a composição traz uma reflexão sobre os efeitos da enchente de maio no nosso estado, num momento que nenhum de nós esperávamos que iríamos passar, não é? Seja bem-vinda, Heloísa. Bem-vinda. Obrigada. É, foi muito do nada que aconteceu a enchente e a gente, agora que deve estar começando a processar ela. Pode falar no microfone? Sim, boa tarde, tudo bom? A enchente aconteceu muito de repente para todo mundo, né? Foi bem do nada mesmo. E a questão ambiental, ela é uma das tuas preocupações, né? Que outros temas também tu procuras abordar nas tuas canções, nas tuas composições, Heloísa? Bem, eu normalmente abordo temas que me tocam e emocionam as coisas que eu vivo. Então, tem músicas que são românticas, tem músicas da minha vida pessoal. Mas, como artista, também eu me localizo no meu tempo e sinto as coisas que estão acontecendo no mundo agora. Então, a questão climática é muito importante para mim, política é muito importante, sociedade, cultura. São temas que eu gosto de abordar também, além do normal para uma popstar. E como esse evento te impactou, não é? Você escreveu justamente quando viu a situação na sua cidade natal, que é aqui em Porto Alegre. Como foi para ti perceber o que estava acontecendo e traduzir na sua música? Foi bem impactante emocionalmente, eu fiz a música justamente porque eu estava sentindo tanta coisa que foi o jeito que eu achei de processar, de elaborar o que eu estava sentindo. Mas, ver a cidade que eu nasci e cresci afetada do jeito que foi e ainda hoje passar pelas ruas e ver as marcas da enchente até onde ela foi e foi muito grande, né? Nas paredes do centro da cidade e de outros bairros também, os bairros periféricos também que foram atingidos e ainda estão sendo deixados de lado, né? Precisam de ajuda. É muito impactante, é muito revoltante, é muito triste, é realmente esse sentimento de que a cidade agora está diferente, ela não é mais o que ela era antes, é outra coisa, não é mais. Eu estava acompanhando o teu trabalho, né? E tu comentas que tu te autodeclara uma artista, né? Há pouco tempo, apesar de há bastante mais tempo já trabalhar com a música, né? Isso já fazer parte do teu cotidiano. Conta um pouquinho como é que foi esse percurso e esse momento, assim, que foi definidor pra tu, né, te entender como artista de fato. Sim, então, eu comecei a me entender como artista depois que eu lancei o meu primeiro single pela Tal e Tal Records, que é Você Faria o Mesmo, a primeira música que eu apresentei aqui, que também fala sobre as queimadas da Amazônia, que estavam acontecendo em 2020, que me tocou muito também. Eu demorei tanto pra me assumir como artista porque eu sou mulher e me reconhecer como indivíduo com a minha própria subjetividade, além dos estereótipos e padrões que a sociedade impõe para as mulheres se enxergarem dentro deles, foi um desafio e ainda é uma jornada e uma trajetória difícil pra mim. Mas agora eu tô me entendendo melhor como quem eu sou como artista que eu sou, então acho que esse é um pouquinho do meu progresso, do meu percurso. E você mesma falou que a sua música se identifica com o pop, mas você também tem outros gêneros que te inspiram, não é? Conta pra gente quais são as suas referências. Então, eu escuto de todo tipo de música, eu escuto música clássica, eu escuto rap, eletrônica, trap, escuto de tudo, sou uma jovem de 24 anos, então isso tudo acaba aparecendo no meu trabalho, escuto música muito no exterior, de várias nacionalidades diferentes e o pop acaba abraçando melhor o que eu faço, mas eu bebo de várias fontes. Bacana, então, vou fazer o convite pro pessoal acompanhar o teu trabalho aí nas plataformas digitais, o trabalho mais recente é o novo single Não É Mais e também tem o perfil da Heloísa pra quem queira acompanhar aí, saber o que que ela tá produzindo, o que que vem pela frente, as próximas agendas, é o arroba Heloísa Marshall. Então, obrigada mais uma vez, a gente ainda vai ouvir um pouquinho mais do trabalho dela. Obrigada, Heloísa. A gente só se despede agora, vai terminando a estação desta segunda-feira, não esquece que dá pra conferir as nossas edições passadas também na página da TVE no YouTube. E vamos com mais uma música da Heloísa Marshall pra encerrar o programa de hoje, tchau, tchau, até amanhã, às duas da tarde, hein? Tchau, até. Eu quero mais, mais, mais dinheiro Eu quero mais, mais, mais de qualquer um Eu quero ficar em primeiro E ter sucesso fora do comum Eu quero diamantes e roupas de grife Ter contatos com o meu cacife Ter o presidente na discagem rápida Eu já tenho a pedra, então só falta lapidar Nunca mais vou ver o preço da etiqueta O próximo passo é dominar o planeta Eu quero tudo de bom e tudo de melhor Tudo que eu tenho consigo Com o meu suor Eu quero mais, mais, mais dinheiro Eu quero mais, mais, mais igual quero Eu quero ficar em primeiro E ter sucesso fora do comum Eu quero tudo que eu mereço Eu quero mais, mais, mais Quero ganhar Felicidade não tem preço Mas alegria ainda vou comprar Eu quero muito ouro E muita riqueza Um tesouro quase da realeza Na conta bancária Mais de oito digitores Viajando tanto Ninguém sabe onde tô Nunca mais vou ver o preço da etiqueta O próximo passo é dominar o planeta Eu quero tudo de bom e tudo de melhor Tudo que eu tenho consigo Com o meu suor Eu quero mais, mais, mais dinheiro Eu quero mais, mais, mais Que qualquer um Eu quero ficar em primeiro E ter sucesso fora do comum Eu quero tudo que eu mereço Eu quero mais, mais, mais Quero ganhar Felicidade não tem preço Mas alegria Ainda vou comprar Eu sempre quero mais Eu sempre quero mais Dinheiro Eu quero mais, mais, mais Que qualquer um Eu quero ficar em primeiro